Atenção povo que gosta de usar uma chapinha de cabelo, depois de usar, não esqueça de tirar da tomada, pelo amor de Deus. Um princípio de incêndio pode ter sido provocado por este motivo e por este momento de desatenção. Vamos ver a matéria também. Os vizinhos perceberam uma fumaça e chamaram a dona da casa. Ela acionou os bombeiros que encontraram as chamas. O incêndio estava confinado no fundo da casa, foi no closet da residência. Então, estava um difícil acesso, a casa estava com bastante fumaça. Mas as equipes chegaram em pronto emprego e conseguiram fazer o atendimento. A casa fica na rua Ibitinga, no Jardim Santa Rosa. Ninguém ficou ferido. Dois caminhões foram deslocados para dar suporte ao atendimento. O closet e o banheiro ficaram totalmente destruídos. O quarto, uma boa parte do quarto ficou destruída. E o restante da casa foi mais sujeira mesmo da fumaça que se espalhou pela residência. Segundo informações preliminares, a causa provável é que uma chapinha de cabelo foi esquecida, ligada na tomada. Hipótese que vai ser apurada. Gente, é natural isso acontecer, né? Você sai de casa, às vezes na pressa, e esquece lá a tua chapinha ligada. Pode causar um problemão danado. Então, se você está na dúvida, volta. É melhor voltar, né? Perder cinco minutos do que perder uma casa. Pensem bem, viu? Todo cuidado é pouco. Muitos incêndios acontecem devido a essas chapinhas aí de cabelo.